Neto, deixa eu mostrar agora a ganhadora da parmegiana, lá na Toca da Coruja. Ó, gente, a Rose ganhou e ela mandou aqui, ó. Delícia! Gostou, né? Ó o patão lá, Neto, com batata da hora, com parmegiana, com molho de tomate italiano. Tomate italiano. Aquele que você corta com a colher, porque é fio, é mignon mesmo. É! E o arroz... Não, para tudo, para tudo, Rose. Tá gostoso? Só que quem vai fazer o Merchê hoje é o Lucas. Lucas, pega o microfone. Porque o Lucas... Rose, já vou falar de você. Deixa primeiro o Lucas, que é apaixonado pela Toca da Coruja, pelo João. Vai fazer o Merchê de hoje, vai. João, eu te amo, João, tá? Eu te amo. Tô louco aí pra voltar pra Toca da Coruja, pra comer o verdadeiro parmegiana, né, gente? Por quê? Porque ele é feito com tomate italiano, verdadeiro molho de tomate, aquele filé mignon que você corta com a colher, porque é filé mignon mesmo, né, gente? Gente, não pode esquecer também daquela batata frita da hora e do arroz soltinho que só tem na Toca da Coruja. Ó! Viu só, João? Oi, que bem. Tá tudo aqui no prato dela, ó. Tá tudo aqui. Curtiu, né? Ela curtiu, né, Maria? Adorou. Pode pôr na tela toda, a Rose, querida. Um beijo. Ó, vou lembrar você. Pode deixar as fotinhos da Rose aí. Ela levou uma amiga, viu, né? A tua amiga dela lá também, ó. Ó, é, é, eles vão fazer outras vezes, tá? Sim, sim. Vão fazer outras vezes. Olha lá, do lado da Coruja. Muito bom. Muito bom, obrigada. Em breve mais promoções da Toca da Coruja. Tchau, tchau.